Olá, Cassino Bittencourt pelo Compôr da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compôr da Tese, onde basicamente eu comento aí o que a gente teve de mais relevante durante a semana, certo? A gente teve uma semana mais esvaziada até quinta-feira agora, sem muita coisa para comentar. De qualquer forma, a gente teve desde então quarta, quinta-feira, uma bateria de dados. A gente tem o IPCA vindo abaixo do esperado aqui no Brasil. Isso daí foi tudo comentado com mais detalhes no canal em short, real, abertura de mercado. A gente teve também o varejo surpreendendo novamente com alta bem acima do esperado, batendo recorde na série histórica, 7,7%, se não me engano, acima do pré-pandemia. Nos Estados Unidos, a gente teve ali o CPI vindo um pouco mais pressionado. Quando a gente olha a curva do CPI entregue nos últimos períodos, a gente vê ali que, na verdade, o que está acontecendo é tendo algum nível de estabilização com algum nível de turbulência. Depois de uma queda mais acentuada, quando começou o processo de controle inflacionário com juros americano. E agora a gente tem algum nível de resistência, de resiliência da inflação. Continuo vendo a dinâmica consideravelmente bem alinhada, talvez com um pouco mais de demora, um pouco menos, mas essa não é a parte que propriamente o timing, não é a parte que propriamente me incomoda. Não vejo qualquer tipo de perda de controle sobre a inflação, que é justamente a parte mais relevante. Na sequência, a gente vê, levemente suportando isso, o PPI vindo abaixo do esperado, o Producer Price Index, o preço ao produtor americano, que deve justamente contratar redução de pressão inflacionária para a cadeia produtiva. Por último, que a gente teve dados também da China, tanto o PPI, o Producer Price Index, o preço ao produtor, quanto o CPI, o preço ao consumidor, da China vindo abaixo do esperado. No mercado que já não tinha grandes expectativas, dado justamente a continuidade do arrefecimento, do crescimento chinês. Isso daí, dado o vínculo ali com a China, especialmente com bens de menor complexidade, manufatura de menor complexidade, matéria-prima, aí por aí vai, a gente tem essa inflação ao produtor aí como algo que deve se espalhar com arrefecimento, tem uma queda, na verdade, uma deflação, que deve se espalhar ali com, auxiliando no arrefecimento da inflação global. Então, o que acaba sendo mais um direcionamento é de que a gente tem, sim, algum nível de... Ah, lembrando, as... Só para terminar aqui, eu já falo. Justamente deve se espalhar ali pelas cadeias de suprimento, que justamente ajuda na redução contínua do inflacionamento no globo como um todo. Então, a gente tem um direcionamento que eu vejo como contínuo arrefecimento, apesar de ter algum nível agora de stickiness, de resiliência da inflação, ainda assim vejo como a continuidade, aquele last mile, aquele último, aquela última quebra ali, redução da inflação, é naturalmente mais difícil. Então, apesar de a gente ter algum nível de resiliência da inflação, eu vejo ali com direcionamento alinhado, talvez um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, a gente tem aí dados vindo de forma bem variada. Não sei se eu falei que o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como é visto, nada além disso, não é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro e justamente lembrando, aqui embaixo a gente tem o link para as matérias caso vocês queiram acessar. Desculpa aí ter pulado a etapa aqui, é empolgação. Passando para os ativos que não estão no portfólio, a gente vê americanas propondo um grupamento de 100 ações para uma, americanas que estão passando ali pelo debacle todo depois da fraude, está aí aumento ali de limite de possibilidade de aumento de capital até 41,2 bilhões propostos agora na assembleia que a gente deve ter nos próximos dias. De qualquer forma, sobre o aumento de capital ali ainda é muito pouca informação, mas o grupamento será proposto de 100 para 1. Como sempre digo, o grupamento não altera nada da operação, certo? Não muda dinâmica setorial, nem faz com que a operação venda mais ou menos, nem nada disso. O efeito é completamente psicológico no mercado. Boa safra semente, procurando pedido de distribuição primária de ações, basicamente um follow-on, deve ser algo ali, a base está em aproximadamente 200 milhões de reais, deve poder atingir o dobro, aproximadamente 400 milhões de reais, mas a operação é justamente continuando com aquele processo de crescimento, agora com o início da construção de... a gente tem ali de 100 distribuição no Mato Grosso, então a evolução continua. É engraçado falar isso aqui justamente como ativo não do portfólio, dado que ela ficou tanto tempo no portfólio. Dos ativos do portfólio, a gente tem a Zemp, que aparentemente está engatilhada para começar a operação da Starbucks aqui no Brasil. Temos ali o spoiler da South Rock, que era a antiga franqueada Master, é de 140, não tem nada assinado, só para deixar claro. Mas temos ali o spoiler da South Rock, 140 lojas da Starbucks, dá aproximadamente 14, 15% de aumento no número de lojas, se fosse absorvido pela operação da Zemp, lojas totais, a gente tem aproximadamente mil lojas, somando Burger King e Popeyes. E além disso, a gente tem ali 40 dessas 140 lojas, já com pedido de despejo, então teria que ver como é que isso daí vai ser feito. De qualquer forma, aparentemente já encaminhado, de acordo com fontes, para o escolhido aqui pela Starbucks lá fora no Brasil, a Zemp, aparentemente, para ser o franqueado Master. Passando aos podcasts, a gente tem o The Daily, falando sobre as questões mais recentes da Tesla e as dificuldades que eles têm passado, em especial ali com relação ao Elon Musk, mais especificamente falando da Tesla. Depois disso, a gente tem o Drum Tower, da Sea Doomed Economic Plan, falando mais aprofundadamente ali de como é que a liderança ali chinesa, especialmente o Xi Jinping, de como ele vê a questão de planejamento econômico e o foco que ele tem maior. Isso aqui é bem interessante, eu quero te passar nesse podcast. O foco que ele tem maior em segurança nacional do que propriamente a evolução econômica. Isso aqui dá um bom direcionamento ali do porquê que a gente tem sinais e mais sinais de indicação de continuidade do arrefecimento econômico na China. Bem, bem interessante. E por último, aqui para fechar e entrar no final de semana, é os governadores bem avaliados que teve agora a pesquisa, enquanto o governo federal, vale lembrar, as pesquisas localizadas, então assim, naturalmente, tem algum nível ali de tendência de melhor avaliação ali naquele caso, mas o governo com pesquisas aí mostrando continuamente uma redução considerável na avaliação do governo federal e a gente vê ali, especialmente aqui, eu chamaria a atenção especialmente para o Tarcísio, que pode vir a ser aí um expoente para a disputa eleitoral de 2026, para a presidência, e a gente vê ali ele claramente bem posicionado em São Paulo. Em São Paulo não quer dizer Brasil como um todo, mas não deixa de ser o indicativo aí mais forte de possibilidade de disputa, inclusive possibilidade de paridade ali no caso de uma tentativa, no caso, na prática de certeza da tentativa de reeleição do Lula. E por isso, por hoje, ficamos por aqui. Um grande beijo a todo mundo. Precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, como dito. E a gente se vê aí no final de semana com análises. Valeu, galera. Beijão!